Tava na peneira Nunca vi tão feiticeira A meninada descascava, lava a cheira Zé Miguel no cadito E eu e ela na peneira Tava na peneira, eu tava peneirando Eu tava no namoro, eu tava namorando Tava na peneira, eu tava peneirando Eu tava no namoro, eu tava namorando No vento dava, sacudia a cabeleira Levantava a saia dela no balanço da peneira Fechei o saio e o vento foi soltando Quando deu um ritmo Sem querer tava espiando Tava na peneira, eu tava peneirando Eu tava no namoro, eu tava namorando Tava na peneira, eu tava peneirando Eu tava no namoro, eu tava namorando De madrugada nós fiquei mal e sozinho O pai dela soube disso, deu de perna no caminho Chegando lá até Rio da Brindadeira Tava na peneira, nós estava namorando Eu e ela na peneira Tava na peneira, eu tava peneirando Eu tava no namoro, eu tava namorando Tava na peneira, eu tava peneirando Eu tava no amor, eu tava no amor 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 Eu tava no amor